Salve Maria, salve José! Este vídeo é sobre a serva de Deus, Maria de Jesus de Luiz Martini, uma grande devota do Sagrado Coração de Jesus, inspiração para todos nós. Ela foi importantíssima para a guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus e uma grande fundadora. Vamos ver um pouco de sua vida, exemplar e admirável. Serva de Deus, Maria de Jesus, nasceu no dia 28 de maio de 1841, em Marseille, na França. No dia seguinte, recebeu o batismo. Ela era sobrinha-neta da venerável Ana Madalena de Remussá, chamada a Margarida Maria de Marseille. Ela foi crismada pelo bispo de Marseille, Monsenhor Eugênio de Mazenot, em 1853. Ela tinha muita atração pela guarda de honra, fundada pela irmã Maria do Sagrado Coração da Visitação de Burg. E aqui eu vou falar brevemente da guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus, que é uma prática maravilhosa para honrarmos diariamente o Sagrado Coração de Jesus. Consiste em todos os dias se oferecer uma hora do dia, uma hora, oferecermos tudo o que nós fazemos, nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, oferecer como um ato de amor, de glória, de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Então, todos os dias oferecemos uma hora do nosso dia ao Sagrado Coração de Jesus. É uma belíssima arquiconfraria para nós fazermos parte. Se alguém quiser saber mais e fazer a sua inscrição, eu recomendo muito. É uma grande alegria esta arquiconfraria. É uma grande bênção na vida de quem se inscreve. Eu vou deixar aqui embaixo o link com o vídeo completo ensinando mais sobre ela e como fazer parte. Voltando agora à serva de Deus, Maria de Jesus de Louis Martini. Ela tinha muito amor pela guarda de honra e, por causa dessa sua devoção fervorosa, ela foi nomeada a primeira zeladora da guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus. E, por causa do seu apostolado, se atribui a prodigiosa e rápida propagação que a guarda de honra teve pelo mundo inteiro. Ela consagrou-se a Jesus fazendo o voto de virgindade e colocou-se sob a direção do padre Calaje, um jesuíta que possuía grande fama de santidade. Ela, a serva de Deus Maria de Jesus, dizia, Uma só coisa faço nas minhas orações é oferecer Jesus com todo o seu sangue, oferecê-lo pelas almas sacerdotais e consagradas a Deus e, com ele, oferecer-me eu mesma. Ela tinha este grande amor, ao ponto de constantemente fazer o oferecimento de si, o desejo de simular. Que grande alma! E Deus lhe inspirou o desejo de fundar uma congregação religiosa, animada pelo espírito de oração e de reparação. Ela sofreu dolorosos martírios de penas interiores, tentações, cruzes, sofrimentos físicos, lutos, revezes de fortunas. E o padre Calaje dizia, A obra só se estabelecerá sobre um montão de vítimas. O Monsenhor Deschamps, em setembro de 1872, autorizou a fundação da primeira casa do novo instituto. Depois de conversar com ela, ele disse, Eu acabo de ver a Teresa do nosso século. Seu instituto foi um carmelo do sagrado coração. E ficou conhecido com o título de Sociedade das Filhas do Coração de Jesus. Ela recolheu os desejos manifestados por nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Alacoque, e fez entrar estes desejos na regra de seu instituto. Como fundadora, ensinou, antes de tudo, o sacrifício interior e a dedicação absoluta ao sagrado coração de Jesus. Ela também tinha grande amor à Nossa Senhora, associada ao sacrifício de seu divino Filho, e a sua imitação no inteiro sacrifício de si mesma pelos interesses da igreja e do sacerdócio. Ela conseguia aliar a mortificação interior com a prática da caridade cordial e alegre, fazer do desapego interior e da renúncia à própria vontade um meio de imolação para substituir as grandes austeridades das ordens antigas. Esta obra foi qualificada pelo cardeal Deschamps como uma obra de alta sabedoria e verdadeira ciência espiritual. A sua família religiosa recebeu a aprovação definitiva do Papa Leão XIII, no dia 2 de fevereiro de 1902, e ela selou com seu próprio sangue a sua obra, no dia 27 de fevereiro. Ela foi ferida por um anarquista, que por um ódio ímpio e antirreligioso, a atacou brutalmente. Depois de ter recebido este ataque, suas últimas palavras foram Eu lhe perdoo, pelo Instituto, e caiu vítima, ela que tantas vezes havia oferecido a sua própria vida como vítima pela igreja. Depois que seu instituto foi formado, as associações foram surgindo, tanto a dos padres discípulos do coração de Jesus, quanto a das almas vítimas do coração de Jesus, que são duas falanges importantíssimas, nas quais o Papa São Pio X se inscreveu no ano de 1909. E no dia 25 de maio de 1921, O Santo Padre Bento XV assinou o decreto de introdução da causa de beatificação e canonização da serva de Deus, Maria de Jesus de Louis Martini. Um grande exemplo para nós. Um grande exemplo de amor ao Sagrado Coração de Jesus. De apostolada ao Sagrado Coração de Jesus. Nós devemos procurar cada vez mais crescer em devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aqui novamente eu reforço o convite. Faça parte da guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. O link está aqui embaixo para conhecer e fazer parte. A serva de Deus, Maria de Jesus, é um grande modelo para nós. E também uma poderosa intercessora. Vamos pedir para que ela nos ajude a aumentar o nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus. Aumentar em nós o amor pela oração, pela reparação. E também foram grandes os prodígios e as graças que aconteceram por sua intercessão. Quantos são os casos de pessoas que pediram a sua intercessão. Pediram graças e receberam graças prodigiosas de sua poderosa intercessão. Peça para a serva de Deus, Maria de Jesus de Louis Martini. É muito grande e eficiente a sua intercessão lá do céu. Por fim, eu também gostaria de deixar como sugestão o livro Quem Reza Se Salva, Santas Devoções. É o livro mais completo de devoções já publicado no Brasil. São praticamente 500 páginas com devoções e orações. E entre elas, muitas práticas devocionais ao Sagrado Coração de Jesus. Tem neste livro a guarda de honra, os nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus, as dez dores internas do Sagrado Coração de Jesus e muitas práticas devocionais e orações ao Sagrado Coração de Jesus e tantas outras devoções maravilhosas. Adquira o seu. É um livro para a vida toda. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Amém? Por fim, deixe como sugestão este livro que é uma prática maravilhosa ao Sagrado Coração de Jesus que é praticamente desconhecida. Chama-se as 15 cestas em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Pode ser praticado de duas formas. Ou através de 15 cestas-feiras seguidas, ou então 15 dias seguidos em que se oferece 15 dias de comunhão, mais 15 dias com as orações que tem neste livro em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Para amar, honrar e reparar o coração de Jesus que tanto nos ama. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto o livro às 15 cestas-feiras para o Sagrado Coração de Jesus quanto quem reza se salva tem frete grátis. Adquira o seu. Vamos ser devotos do Sagrado Coração de Jesus. Salve Maria, salve José.